Eu amava uma morena, que linda pequena que me fez penar Vivia feliz a seu lado, a tempo passado pego relembrar Um dia me deixou sozinho, pegou o caminho e foi pro Paraná E hoje quando anoitece, eu reto uma prece pra ela abortar E hoje quando anoitece, eu reto uma prece pra ela abortar Forte meu grande amor, acalmar a minha dor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor As vezes eu lembro em você, procuro esquecer, mas não posso não Eu falo, jure no minto, a dor que eu sinto é da separação Se um dia você voltar e me procurar, eu te darei perdão Será minha pra toda a vida, florzinha querida do meu coração Será minha pra toda a vida, florzinha querida do meu coração Forte meu grande amor, acalmar a minha dor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor Forte meu grande amor, acalmar a minha dor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor Eu vivo aqui no meu ranchinho, sem os seus carinhos, sou um sofredor